Como você se sente com um Taspo pegando a sua irmã? Eu me sinto um merda. Puta merda, meu. O Taspo não é a pessoa ideal para a minha irmã. Ele tem um DH nível máximo. Irmão, ele parece um zumbi. Mano, eu acho que ele deve ter algum nível de alguma coisa. Tipo assim... Não sei, mano. Um atraso, um delay. Um atraso, um delay na vida. Enfim, Bruno, eu estou pensando em alguma coisa para fazer. Para acabar. Para acabar com isso. Eu sei que é maldade, tá ligado? Galera, se vocês tivessem uma irmã e o Taspo está pegando a sua irmã, vocês saberiam o que eu estou fazendo. Ih, tem uma aranha na minha mão. Sério? Mentira! Obrigado. Se vocês tivessem uma irmã, ainda mais se fosse uma irmã bonita, porque vocês cresceram com ela, o que você faria? Mano, eu acho que eu faria a mesma coisa que a gente vai fazer agora. Acabar com ela. Galera, na verdade, o que eu estou percebendo? Eu acho que a Stephanie está de olho no Taspo. E a gente tinha que dar um jeito de conseguir juntar esse casal. A Stephanie está dando em cima de todos os caras. Eu também, né? Obrigado. Ela pode estar dando em cima de você. De mim, nunca é nunca. Mas eu já vi ela dando em cima do Jaymon. Eu vi ela dando em cima de várias pessoas. Do Esquilo. Até a Stephanie está dando em cima. Mas isso é o passado. Agora a gente está bem resolvido. Bom, o que interessa é... Eu acho que a gente podia tentar começar a forçar alguma coisa entre os dois. Sabe? Tipo, e se a gente prendesse os dois no banheiro? E sei lá... E só tirasse eles de lá... Depois que eles começassem a namorar. O quê? Não. Depois que eles tivessem um beijo, por exemplo. É uma boa. E a sua irmã? Cadê ela? A minha irmã não está aqui hoje. Não? Não. Ah, tá. Beleza. O que você acha? Porque senão a gente chamaria sua irmã. E tipo, olha aí, os dois estavam no banheiro juntos. Mas daí seria checkmate, né? É, tá ligado. E também acho que seria muito errado porque ela iria sofrer depois por estar sendo corna. Mas sofre rápido, depois passa. É, então. E olha, a ideia é que eles não estão namorando ainda. Meu irmão é... O Taspi é minha irmã. É só... Fechezinho. Enfim. Você toca fazer isso comigo? Bora, bora, bora. Como que vai ser? Então bora, gente. Olha o seguinte. A gente vai inventar uma desculpa agora para o Taspi e a Stephanie entrar no banheiro. E aí a gente prende os dois e você me ajuda a segurar. Isso aqui é forte. Enfim, galera. Já deixa o like e se inscreve no canal do Taspi. Esse vídeo vai dar para o Taspi. Entra no nosso canal e nos inscreve lá também. Bruno Barreto e João Caetano. Se inscreve lá. Vambora. Caramba, gente. Que calor, né? Nossa, mano. Nossa. Muito quente. Muito quente, né? Muito quente, né? Caramba. A Stephanie está queimada, hein, Aninha? Não, é blush. É blush? Ah... Ela roubou meu blush. É. Você está com roupa de piscina, né, Esther? Estou. A minha e eu também. Eu também. Eu também. Ah, você também, né, amor? Eu também. Legal. Então tá, gente. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto, então. Tamo junto. Tamo junto. Ai, ai. E aí, Paulinho? A gente precisa da sua ajuda. Ô, Paulinho comendo... Pede um... Pede um... A gente já falou já. Depois você pega aquele celular que tá ali em cima e começa a filmar... Ai, filha da mãe! É só pedir! O bacon! Filha da mãe! O bacon! Nossa, deve ter sido muito bom, né, irmão? Muito bom comer de graça. É. Tá, galera. Então vamos lá. O plano é o seguinte. A gente precisa pensar em alguma desculpa pra prender a Stephanie e o Tassi por dentro do banheiro. Por favor. Aqui, ó. Aqui, ó. É, então. Aí a gente precisa prender os dois aqui dentro, viado. Só que que desculpa a gente vai dar. É porque esse banheiro não tem janelo. Hã? Não tem janelo nesse banheiro? Olha... Ah, tá. É. Enfim, eu não sei. Eu comprei a casa sim. Irmão, presta atenção. Eu acho que eu vou chamar a Stephanie aqui e vou dar real pra ela. Hã? Não vai ter como a gente prender os dois aqui. Ela vai querer, ela vai querer. Ela vai querer, exatamente. Vamos lá. Stephanie. Oi. Você pode vir aqui um pouquinho pra gente conversar? O que? É uma coisa pessoal. Tá. Tá. O que é pessoal com ela? É... Não é nada do que você está pensando, meu amor. Depois eu te explico, amor. Vem cá. Entra aí, Sté. O que tem? Entra aí. Sté, olha, me escuta. Eu sei que você está de olho no Táspio. Eu? Sim, eu sei. Não. Não. Olha, a gente pode fazer hoje uma prova. Entra aí. O Bruno, o vídeo não vai pegar você. Não. A Beatriz vai me matar. Não, Sté. A parada é a seguinte. Eu vou tentar te dar um empurrãozinho. É o mesmo. Pra quê? Pra você testar. Porque assim, você já tentou ficar com todo mundo aqui na casa e nunca deu certo com ninguém. Agora você vai tentar com o Táspio, entendeu? E vai ser muito simples. Você vai ficar aqui e vai fingir que você não sabia de nada disso e a gente vai trancar vocês dois e... Mas eu não sabia de nada disso mesmo. Não sei, mas agora eu estou te contando porque desculpa eu te falar na frente da minha morada. Stephanie, entra no banheiro comigo. Não tinha como. Eu tenho opção de sim ou não? Não. Não tem. Tá bom? Olha, eu vou botar esse Táspio aqui dentro e vocês só vão sair daqui quando vocês derem um bicho. Quê? Sim. Sim. Segura, segura. Tá, não sai. Boa. Precisão, família. Hoje eu vim falar pra vocês da Blade, que é o melhor site do mundo pra você fazer suas apostas, tá bom? Fazer, pra você depositar seu dinheiro é só vir aqui, clicar em depositar. Se você usar o código TASSO, você ganha até mil reais em bolos. Ou seja, colocou mil, ganha mais mil. Colocou cem, ganha mais cem e assim vai, fechou? Cara, tem muitos métodos pra você depositar seu dinheiro. Como o Pix, PicPay, transferência bancária, Visa, Mastercard. Mas o mais recomendado é o Pix, até porque o Pix cai na hora, né rapaziada? Vocês estão ligados? O Pix é insano. E agora eu vou mostrar pra vocês um jogo novo, que é o Slide. E eu vou entrar com dinheiro pra ter um retorno top. E espero que dê bom, né rapaziada? Vamos lá. Coloquei 150 reais e vamos torcer pra que dê bom. Vou colocar alvo 3x pra triplicar o meu dinheiro. Mas tem que cair pelo menos no 3 pra cima, pra gente triplicar. Se cair abaixo, eu perdi o dinheiro. É como eu falei, vocês podem tentar pegar quanto perdeu o seu dinheiro, tá? Agora bora lá, tá? Chegou a hora. Vamos lá. Espero que dê muito bom isso aqui. Tem que cair acima de 3. Meu Deus. Só não passa por 2. Para, 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 para. Parou. Parou. 17. Ai, obrigado. Consegui, rapaziada. Já caiu na conta. Chama, papai. Lembrando, rapaziada. Isso aqui é pra maior de 18 anos. Se você não tem 18 anos, você não pode jogar. Mas, bora voltar pro vídeo. Deixa eu sair. Não, não, não. Para de gritar. Para de gritar. Por favor, entra na brincadeira. O Tasco. O que gritaria é essa, hein? Chega aí. O que você está gritando? Viado, tem uma barata dentro do banheiro. E a Stephanie está morrendo de medo. Ah, você trancou ela e a barata no banheiro. É. Tá louco, um monte de barata. É. Mas a gente também. Mata lá, Paulinho. Pô, mas por que você trancou ela? Hã? É só para o Tasco ajudar. Vai, Tasco. Ajuda ela que ela está morrendo de medo. Você é o mais macho aqui. Por que não é você matar a barata? Você é do tamanho dela? Vai, Tasco. Vai, Tasco. Mata lá. Stephanie, ele vai entrando para matar a barata. Olha no cantinho aqui. Meu campo esquerdo. Boa. Boa. O que está acontecendo aqui? Segura, segura. Não, segura. Segura, Tasco. Segura, Tasco. Meu irmão, a gente podia ter pegado a chave. Que moço. Galera, é o seguinte... Não, não, não. Sim. Sim. Não, não, não. A Paty vai ficar puta. Eu sei. A Paty é a sua irmã, tá? É, você entendeu, né? Por quê? Porque eu não quero mais que eles fiquem juntos. Ai, Deus. Olha, é o seguinte... Está muito quente aí, né? Esse banheiro não tem janela. Não tem ventilação esse banheiro. Não, não, não. Não. Ai. Segura, João. Está segurando. O Tasco, é o seguinte... Eu vou só... Você só vai sair daqui se você completar alguns desafios. Nossa. Meu Deus do céu. Pai, eu quero ver. Está ouvindo? Fala pra ele dar um abraço. Espera, você está gravando isso aqui? Deixa gravando. É, a primeira regra é essa. É. Se não deixar gravando vai ficar aí 24 horas. Tá, mais rápido. Tá, a primeira regra é... Se apresente para a Stephanie. Ah! Você se apresenta agora? Como não? Como se você estivesse na balada e estivesse conhecendo ela agora. É, vai. Chega nela na balada. É isso? É, eu não estou escutando nada. É, eu estou... É horrível. Táspio. Táspio. Táspio, o segundo desafio. Mas a gente não sei, ué. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Táspio. Vai, fala o segundo desafio. O segundo desafio, ele podia dar um cheiro. Não, já sei, já sei. Mas pode dar um terceiro. Olha o cheiro. Ô, Táspio. Tá calor aí, né? Muito. Um outro desafio é você ficar sem camiseta. Ah, não. Ah, não. Gostando. Ah, não. Sem camiseta, senão você vai ficar aí o dia inteiro. Esse vídeo aqui vai pra qual sai? Pro YouTube. Tirou? Sim. Boa. Boa. Vai. Agora é o seguinte, Táspio. Dá uma confer... Vocês caíram? Eu pude tossar na parede e não tinha. Vai. Meu Deus. Dá uma conferidinha, vê se a Stephanie passou desodorante. Ela é cheirosa, né? Milagre. Milagre. Ela é cheirosa, né? Milagre. Milagre. Tem que elogiar ela porque eu quero que o Táspio fique com ela também. Desculpa, é só para o vídeo, tá? Ô, Táspio, ela é bem cheirosinha ela, né? É. É. Calma. Táspio, ela é muito cheirosa, não é? Ela não tem bapho igual você. Oi? O quê? Ju! É o seguinte, Stephanie, dá um beijinho na teta do Táspio. Eu sei. Eu sei. Eu sei a segunda coisa que vai fazer. Eu sei. É a terceira já. É a terceira. Aham. Eu sei. Eu vou falar. Vai. Já lambeu a teta dele? Lambe, não. Lambe. Não. Lambe. Dá um beijo bem na bolinha. Se ele ficar arrepiado, já sabe, né? A terceira, você vai ter, Stephanie, que colocar o nariz dentro do umbigo do Táspio. O que é isso? Oi, Stephanie, Stephanie. Meu Deus, não quer saber. Não, não pergunta nada sobre esse assunto aqui. Stephanie. Por favor. Colocar o nariz dentro do umbigo. Nariz dentro do umbigo. Oi, Stephanie. Vai, vai ter que colocar. Stephanie. Pronto. Colocou? Então tá. Será que colocar? Stephanie. Oi, Táspio. O que é a minha? É... Acorda, vai. Vai, Stephanie. Não, não, não. Espera aí. O quarto desafio é... Cheirar o pé da Stephanie. Vixe, ela normalmente tem chulé. Eu não. Cheira o pé. Vai, cheira o pezinho. Cheira o pé da Stephanie. É. Eu tô suando aqui. Eu também. Vai, gente. Tá, galera. Ó, tá na hora de vocês saírem daí, certo? Tá, gente. Agora é o checkmate. É o desafio final. Grand finale. Vocês precisam dar um beijo pra sair daí. Xiii. Ai. Ai, Stephanie. Todo mundo sabe o que você quer. Já beijou 50 vezes. Eu. É verdade. É verdade, Stephanie. Eu não quero beijar aí, não. Olha, João. Eu tô com sua irmã. Não pode acontecer essas coisas. Tá louco? Ele é só meu amigo. Um selinho. Vai. Só um selinho, então. Ou vocês ficam aí. Ela vai me matar e te matar. É só um selinho, pô. É na broderagem. Só não olhar no olho. Tá louco. Eu não sei. Vamo levar o chuchu. Vamo levar o chuchu. Vamo levar o chuchu. Foi? Não. Tem que ouvir o barulho, hein? Tem que dar o estralinho do beijo. Eu não vou beijar a boca dele. Vai. Vai, Stephanie. Ô, Stephanie. Já beijou a boca pior e chamou de amor? Vai longe. Obrigado. Foi? Foi. Que é isso? Vocês estão parecendo um casal, velho? Foi ele. Foi ele. Que caralho? É um beijinho. Pai, eu tenho que dar mais um. Que outro? Nunca mais um beijo na boca. Tá doida? Eu não quero beijar a boca. Por que que tá gravando isso aqui, mano? Pelo amor de Deus. Que desafio. De nada, tá? De nada? De nada pra você que aumentou seu valtio que tá baixo. Eu tenho que agradecer porque teve nada na boca. Meu Deus do céu. Só pegava sub 15, 16, agora pegar um cara desse, meu Deus do céu. Coitado. Então é isso, gente. Quem gostou desse vídeo, deixa o like, se leva no canal. Eu vou dar esse vídeo pra você, tá? Ah, pra mim? Eu não vou postar isso. Não? Alguém quer esse vídeo, galera? Eu. Pra ele postar, é porque ele queria me beijar faz tempo. Que 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 eu?